Eu tô indo na paciência com você, tá? Porque você tá chegando no canal agora. Obrigada por você, né? Ah, melhor! Não tá bem melhor nos comentários, eu tô todo dia falando... Gente, calma! Não sei se você tá ligado. Ai, calma! Sei lá, se assistente da gente. Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Linsar, no lugar que estiver sujo, entendeu? Pra gente gravar. Eu tô te ouvindo, me acompanhe! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo pã-cara aqui no meu canal pra vocês. Se vocês foram novos aqui, já vão se inscrevendo, dando o famoso do like no azeite, entendeu? Gente, pra quem me acompanha já sabe que tem a nova integrante e a Beatriz. Que estão ali. Exatamente! E elas estão aqui. Não, vamos chegar um pouco mais perto delas? Dá um zoom, gente. Esfoquem! Elas entraram recentemente aqui no meu canal. E o que vai acontecer? Vocês lembram da novata, Nataliana? E da Amandita, que é a Amanda? Então, meus amores, depois de bastante tempo, depois de algumas coisas que rolaram, resolvi chamar as duas aqui. E como elas já estão a caminho, o que eu decidi aqui com as duas? Eu decidi assim, vamos trollar? Na verdade, eu falei, vamos trollar elas? Só pra... Dar uma desconfianidinha. Então, elas já vão chegar daqui a pouco. E aí, vamos trollar o seguinte. Elas vão ter que provocar as meninas, porque... Eu vou expulsar, gente, a novata e a Amanda do meu canal. E vou falar pra elas que eu não quero mais. Vou chegar assim, Amanda, Nataliana, eu não quero mais vocês, porque agora são as duas. São as duas que vão ficar aqui no meu canal. Vocês não vão mais ficar aqui no meu canal. E é isso, gente. A Nathaliana já tá vendo a cidade delas até aqui, só pra expulsar as meninas. Nossa, gente. A Nataliana é brava, vocês vão apanhar. Ela é brava mesmo, né? Eu vou cadastrar. Você vai ter que, gente, vocês vão ter que provocar muito. Cara de deboche. Fazem cara de deboche, porque eu vou expulsar elas e vocês vão ser as principais. Bora patrulhar, gente? Gente, já volto com vocês, porque vai tá... Pancada. Vai tá... Pancada. Isso aí. Meus amores, já ligaram aqui da portaria. Já liberei. Então é coisa de dois minutinhos pra elas estarem aqui. Né, gente? Estão preparadas? Então vamos sentar já, que elas já estão vindo. Vamos aguardar, gente. É muito rápido. O medo é aguardar. Então é... Vamos aguardar. Tô nervosa. Já vai. Meu Deus, depois de muito tempo, vamos se reencontrar. Eita. Deixa eu ver. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Não tô acostumada de um botão. Eu posso cantar. Ah, desculpa aí, acostumada de um botão. Você sabe como é que é? Você sabe como é que é, né? Mas não pode, gente. Não pode. Bom... E os vídeos que a gente vai fazer? É, então, tinha separado uns desafios, mas assim, antes disso, eu tenho que conversar sério com vocês quatro. Uxi... Eu até peço pra vocês se desligarem agora dos celulares, tudo aí. Porque o negócio é meio complicado. Eu não conversei nada sério com vocês no WhatsApp, né? É o mesmo negócio que eu falei, que eu tava com saudade, né? Que era pra vocês verem aqui gravar, enfim. Mas já com elas eu dei uma conversada sério. Né, Lia, né, Helena? Sim. Eu dei uma conversada já sério com elas, então elas tão meio que quase sabendo o que vai rolar aqui hoje. Tô com saudade de vocês. Morrendo de saudade, mano. Vocês ficaram por um bom tempo no meu canal e nossa, vocês trouxeram, sabe? Aquela alegria inteira, assim, no meu canal. Nossa, meu Deus! Que reclamar de vocês! Mas acontece que eu tomei uma decisão, porque assim, tô querendo meio que me desligar de vocês duas. Não. Porque também eu achei a Lia incrível. Helena, nossa, maravilhosa, mano. Tipo, a mesma energia que vocês duas têm, tinham comigo, na verdade, porque a gente ficou passando tempo sem gravar. As duas chegaram, assim, do nada e também trouxeram essa energia. Meio que a energia desse lado tá alta e aqui tá abaixo. Mas a gente tava molando muito, né? É, tipo, você chamou a gente aqui pra, tipo, falar que vai meter o pé na nossa bunda, assim, do lado do canal. É. É que é melhor conversar pessoalmente, né? Do que falar por ela dizendo. Não, não é conversar pessoalmente. A gente mora em outra cidade. Exatamente. Então, por esse caso, também. Elas moram mais perto de mim, coisa de 10, 15 minutos. E vocês, uma hora e pouco, então... Ó, fica meio difícil. Beleza. O canal é seu, você escolhe quem vai participar. Exatamente. Só que assim, melhor, do jeito que você falou, Helena. Não precisa desqualificar ninguém aqui pra, né? Eu sei, até porque vocês estão há bastante tempo, mais do que elas. Mas elas chegaram esses dias e eu não sei. A gente já tem que falar assim, ah, beleza. Elas moram longe, é difícil pra elas levar. Mas, tipo, precisava a gente sair de lá. Pra você chegar e falar isso. Mas eu não posso conversar com vocês duas, pessoalmente? Mandar essa mensagem, velho. A gente gasta. A gente gasta dinheiro pra nunca passar. A gente tem que tomar isso, a gente tem como encontrar pra fazer. Eu estudo, ela tem que trabalhar. Sim, exatamente. A nossa consideração, né gente? A gente fala pessoalmente. Ah, tá. Mas você mora aqui pra você, é fácil falar. Então, mas é um dia só que elas chamam vocês. E você acha que a gente não tem coisa pra fazer? A gente é desocupada? Não. Não, se nós estamos ocupada, mas ela não chamou todo dia vocês que mandam vocês embora só hoje pra falar isso, entendeu? Não, mas é verdade, é satanagem. E o que custava pra você achar? Uma coisa que... Ó, ligar, se daqui não for a toa, é só ligar. Meu Deus. Ah, é sacanagem. Não. Você está falando que eu moro aqui com você, né? Você mora aqui do lado. Você mora aqui de um lado, a gente é de outra cidade. Nossa, não é? Outra cidade. É isso, porque... A gente gasta. A gente desmarcou com ninguém pra fazer que alguém quis escutar só isso e ir embora. Imagina que você mora em uma cidade, sei lá, faz você vir... Não sei se, você mora em Campinas, sai você vir de Campinas pra cá e fala assim que você não vai não se participar. Como que você ia se sentir? Aí depois ela fica te rebaixando aqui na frente e fala... Não, porque a gente ia ser o melhor. Ah, clama de Deus. Ela falou que a gente é melhor. Ela não desmereceu o trabalho de vocês duas. Né? Sim. Vocês estão um pouco desanimadas também, né? Olha só. Ah, mas eu vim aqui, né? Vamos fazer alguma coisa. Ah, vocês já estão aqui, vamos fazer alguma coisa. É, vamos fazer alguma coisa, né? Comer alguma coisa, gente? Geralmente eu vou tocar na boca aí. Ah, mas alguém fez dela pra você? Não. Tá louco. Nossa. É o jeito que você fala também, Nathalia, com as minhas novas integrantes, né? Ah, você tá falando que a gente é desanimada e vai pra cara dela? Que? Você tá falando que a gente é desanimada e vai pra cara dela? Nossa. Ah, você enxerga? É uma coisa que a gente não tá mudando, né? Ela não tá mudando, né? Ela não tá mudando. A gente 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 não tava fundindo, a gente faz o coração quando a gente tá gravando assim. Tá mudando. Porque eu devo atingir, gente. Vamos respeitar a gente. A gente não tá devolchando. A gente tá de nível normal. Ah, não. Sempre tem coisa de falar. Você quer falar de respeito, velho? Puta consideração que você fez com a gente, né? Pra gente vir puta palhaçada. Fica palhaçada com a nossa cara. Bom, porque eu acho melhor conversar pessoalmente, né? Aí eu queria reunir as quatro pessoalmente pra cada um paciente da atitude. Que atitude? Atitude que eu tô comendo. Fazer a gente de trouxa, tem aqui pra palmas. Parabéns. O que você tá fazendo de trouxa? Ah, não. Isso aqui então. Ah, se vocês quiserem gravar um vídeo. Não, não tô vendo. Pelo menos eu fico com a visualização. Entendi, né? Vamos gravar o último vídeo pra ver se vocês melhoram. Quem sabe a gente é uma lista. Melhora? Melhor que a gente. O povo do canal tá pedindo a gente, ó. Se você... Eu sou você. Eu sou alguém de vocês. Mas quem tem que gostar de vocês é a Larissa, né? Que ela que é a dona do canal. Tá boa. A gente tá falando do canal, gente. Não tá falando nada. Só que não precisa você. Quem fica falando assim, é porque você tá desanimado, não sei o quê. Se você levar... Ela tá falando. Ela tá falando. Então por isso. Já que eu tô falando que é desculpa a sacanagem. Tenta se colocar no nosso lugar, cara. É só isso que a gente tá falando. Difícil. Vocês tem uma obstreza? Não sei se sabe. Lógico, né? Você tem que ver a idola com puta que pariu. Mas não precisa de tudo isso. Ah, não precisa de tudo isso. Ah, se enxerga. Não precisa de tudo isso, né? Ah, eu tô ficando com dó. Tá do quê? Dó de vocês. É, Renata. Você deveria ficar um pouquinho com dó mesmo. Não, eu tô falando que eu tô. Palhaço. Palhaço. Nossa. Gente, eu tenho que esquentar aqui, né? Chega. Eu já tirei meu roupa. Você vai por aqui? Porque eu tô incomodando essa época de eu estar ali. Não, mas é que eu tô indo gravar vídeo, entendeu? Grava? Não, a gente não vai pedir vocês. Tá me pedindo? Não, é que você fala que eu vou embora? É. É, a gente tá tomando tempo. A gente falou que vai embora. Tá tomando tempo, entendeu? Ah, a gente vai ficar aqui? Ah, a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui e fica. Então pode, pode. Ah, não tem problema. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei uma pergunta. Ah, é sério. Não, é sério. Eu perguntei uma pergunta. Não tô mandando vocês embora. Eu perguntei se vocês... Ah, ela vai mandar a gente embora. O que que ela acabou de falar? Eu perguntei se vocês... Amiga. É, se você fala assim. É isso? É isso. É isso. Decisão decidida já. Beleza? Esperando a horária do ano, daqui a pouco a gente vai. Se ele for incomodar as duas, né? Porque... Não, não dá pra mim. Pra mim tudo bem. Tá bom. Ah, mas então vocês vão ter que esperar lá fora, né? Agora é que a cara delas aparece no vídeo. É, o quê? Não dá. O que que a gente brinda, né? Alguém deve... Eu sou perguntei. Eu sou perguntei, senhora. Ele dá um tempo que ela deve ser a resposta de vocês, né? Não entende? Ah, vou primeiro. Senão eu perguntei ninguém. Eu vou te enganar você. 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 Eu vou te enganar agora. Vocês estão chegando aqui agora. Eu vou te enganar você, né? Muito obrigado. Por favor, muito obrigado. A vontade de ir para os comentários todos os dias falando falta. Você vai te salvar? Vocês podem, sei lá, você assistente da gente. Obrigada. Obrigada. Limpar oaround, que você vai sujo, entendeu? Pra gente gravar. Eu souber pra você. Você pode enxergar essa atividade. Se enxergar essa atividade. Se enxergar essa atividade. Se enxergar essa pergunta. A gente vai para o tempo pra falar essas coisas. Você quer que eu li que me chame com a sua máscara? Eu li que tem que ter uma máscara Eu li que tem que ter uma máscara Não tô com o braço que você enxerga palhaço Mas eu tô com o braço que você enxerga palhaço É por isso que você é ali um vídeo de sacada de palhaço que você tem, é linda mesmo É então, então não é embora o que vocês estão fazendo aqui Não pôs embora, agora eu fico mesmo Você não é obrigada pelo comentário Agora eu fico olhando assim Que se eu não liga, tira uma foto Tira uma foto, tira uma foto Eu te conheço pra não ficar assistindo Tudo bem? Tudo bem Olha a confusão que você faz, Sarah Eu tô sendo sincera com vocês Sendo sincera? Não, você sabe Eu acho que vocês gostaram que não sabem entender Não sabem entender Vem você, você saiu da outra cidade Você não saiu, então coloca um pouco o nosso lugar Tá, mas eu sei Eu só chamei você pra fazer a minha direita Tô mandando uma farinha na boca Ela tem arrasando no meu canal Ela tem arrasando no que? Ela tem arrasando no que? A primeira arrasando é a Luciana Você é surda? Por que elas estão gritando? Você é surda? Eu não Eu também não sou surda Por que você tá gritando? Daqui a pouco vai continuar passando com o muro Vem e dá uma chance que eu tenho medo de você A peça vai com o muro de você Deveria ter, né? Deveria, porque a sua vai me bater O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Eu tenho paciência com você Porque você tá chegando no meu canal agora Mas não sei eu, eu tô gritando Vocês começaram a gritar do nada Manda, sacanagem Foi você que senta aqui pra ir lá pra gente falar E você não vai participar Mas aqui não, porque eu achei essas duas coisinhas aqui Coisinhas Não, cuidado Mano, senta Não, cuidado Não, cuidado Vamos se acalmar, né? Não Mas é tão estressada Todo mundo tá estressado Gente Tá vendo? Vocês estão? Vocês fazem estresse pra gente A gente tem estresse? Agora que a gente tá aqui Você quis falar a sua notícia? Tudo bem Mas por que você não sente com essas duas caras de coisa? Eu quis resolver fazer reunião com vocês Ela vai ficar aqui na mesa Eu não posso fazer reunião com vocês quatro aqui na mesa? Eu não posso fazer reunião com vocês Eu não posso fazer reunião com vocês Por que ela faz questão? Não Você vai fazer reunião com a minha pessoa Você pega o seu lado e você não sai? É uma verdadeira, né? Palhaçada é isso também Bom, é isso, tá decidido Tá bom, tá Beleza Beleza Pode ir, tchau Obrigada, graças a Deus Já vai, cara Como é que vocês estão? Eu tenho paciência Subir a ação Que? Que? E se eu quiser falar com vocês, mano Isso, vou embora, tá vendo? Por isso que vocês estão indo embora Nem tem consideração Nem quer mais falar que vai buscar no canal É que vocês sempre foram falsas, Lana Vocês sempre foram falsas, velho Vocês sempre foram falsas, velho Vocês sempre foram falsas, né? Lana, eu sou de muita caridade toda Vocês viram? Eu chamo vocês duas Elas fogem Elas fogem Elas fogem Elas fogem Pode? Vocês não te vão ficar fazendo palhaçada Nessa coisa aqui? Tá louco Que sapo, meu A cara de vocês é lá É que vocês tem maneiro de arrolar Se vocês tivessem consideração E gostar e pedir pra você no meu canal Eu digo você Só vocês decidiram pra voltar no canal Vocês decidiram pra voltar no canal Consideração é uma coisa Agora você tá se humilhando Tem que achar dela Você vai ficar gravando vídeo Pelo amor de Deus Talvez Tem que ir lá mesmo Toma isso aí Mas a gente não vai ficar gravando Deixa ela ficar implorando Tchau, vai com Deus Tchau Ai, gente, pega Ai, que dó Ai, filha Bora, vim, gente Vim, vim, vim TROAAA Gente, eu tenho que ir Eu tenho que ir Tá no meu olho Meu Tchau 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 Vocês podem voltar lá pra dentro Eu fiquei nervosa no lugar delas Eu coloquei no lugar delas Eu fiquei, tipo, desesperada Eu também Eu achei muito pesada Mano, eu achei tipo Do nada, assim Desculpa, mano Desculpa, gente Nossa, é verdade, mano E a Larissa falou pra gente colocar, tá? A Larissa falou pra gente colocar Não brinquem comigo Sim Eu tô perdoada Mas eu nunca vi essa aqui brava Sim Nossa, ela se rebrotou Tudo bem? Mas a Larissa falou Tudo bem, gente? Tudo bem, Amanda? Amanda, tá com uma cara de ódio pra mim? Não, não Antes de estar Não Eu vou matar você Hã? Tá lindo você Que docinha 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 Depois de muito bate boca Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Olha só Essas todas são integrantes do canal, gente As mais idosas As mais idosas As mais idosas E as mais novinhas E eu sou no médio porque nós é sempre nos... É Nos gargalos Isso é que eu falei Mas então é isso, meus amores Ficou pã Cacala Tô com vontade de falar isso Ela tá morrendo só pra nós Só as duas, então Ficou pã Cacala Nossa, que grosso Essa daqui é fina, né, gente? Uh! E é isso aí, meus amores tem muitos Likes E até a próxima Que, ó Imagina o que vem com ele, né? Fui!